Oi meninas, quem fala aqui com você é Ana Teles e hoje aqui no canal eu vou mostrar pra você uma camuflagem com enrolado 3D Meu Deus do céu, o que é isso essa camuflagem? Meu Deus, o que é que a Ana vai fazer hoje? Você já sabe que eu criei a técnica de aplicação enrolado 3D e hoje eu vou mostrar pra você que é sim vantajoso você usar a técnica para fazer a camuflagem no cabelo da cliente Claro que você não vai botar a cliente no lavatório pra pintar o cabelo, né meu amor? Se você sabe fazer a técnica enrolada 3D, ela pode ter o cabelo de qualquer cor, pode ser amarelo, azul, verde, rosa, qualquer tom Você vai conseguir camuflar através da técnica enrolada 3D Se você ficou curioso ou curiosa, clica agora aí nesse botão, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações Que vai ter mais um vídeo ensinando a você como fazer algo no cabelo pra resolver a vida aí do povo Então vem comigo que a gente já vai começar Olha só gente, esse é o cabelo castanho e esse é um cabelo mais dourado Que combinaria melhor ainda com o tom de cabelo que ela usa hoje Porém, a gente vai usar o cabelo castanho E se você ver, a cor é totalmente diferente do cabelo natural, né? E na técnica enrolada 3D, a gente vai fazer essa camuflagem Com o acabamento que sempre vem da raiz, que já é da técnica E você vai conseguir deixar a sua cliente tranquilíssima com o tom do cabelo natural dela A técnica enrolada 3D permite a cobertura perfeita do cabelo, independente da cor Lembrando que a gente faz mecha por mecha O que facilita também esconder o cabelo sem danificá-lo Pra quem já usou a técnica enrolada 3D, sabe a vantagem de usar uma técnica que não danifica o cabelo natural Não precisa ser usado quadrados finos na técnica enrolada 3D O que permite o cabelo natural descansar e crescer Enquanto usa a técnica, tá? Fiquem tranquilas que o acabamento fica perfeito Olha essa parte, assustador, parece que não vai ficar bom Mas vamos dar uma pausa pro almoço Paramos pro almoço Aí você vai ver que a gente já tá chegando na parte de cima E pode perceber que já tá sendo feita a cobertura de uma forma perfeita Eu usei algumas mechas douradas, né? Pra lembrar o cabelo dela Mas olha a naturalidade dessa aplicação na técnica enrolada 3D A frente não vai ser diferente, tá? A cada trança que for fazendo, você vai percebendo a cobertura E não precisando usar um quadrado muito fino Porque é isso que danifica o cabelo natural, gente Olha só que coisa mais linda Um detalhe muito importante pra você A repartição correta E você vai encontrar completo no curso Enrolado 3D, tá? As alunas aí podem ficar tranquilas Que lá o conteúdo tá passo a passo De como fazer essa cobertura E você ter esse resultado incrível Mas aqui no canal eu quero mostrar pra você Que é possível você ter um cabelo diferente Um cabelo de outra cor E usar o cabelo orgânico da cor que você quiser Então se você tá pensando em pintar o seu cabelo Para usar uma cor dos seus sonhos Pensa bem Talvez usar um cabelo orgânico possa te ajudar Nesse processo E você não precisar pintar Pintar ou danificar o seu cabelo Com qualquer tipo de descoloração Olha só, estamos finalizando aqui O acabamento da frente Pra você ter certeza que a gente não pintou O cabelo da nossa cliente E poder ter mais uma opção na sua vida De modificar a cor do seu cabelo Sem danificar o seu cabelo natural Olha isso, gente A raiz você vê que tá bem tranquila Não tá aqui repuxando Como algumas técnicas E a nossa mágica do enrolado 3D Que dá esse acabamento incrível Se você quer ficar ainda mais linda Pronta pra arrasar Essa é a solução E olha, vai ter mais solução aqui ainda Com esse cabelo No próximo vídeo Então não se esquece De se inscrever no nosso canal E ativar as notificações Porque com certeza Você que não conhece A técnica do enrolado 3D Vai ter a oportunidade Mesmo tendo o cabelo fino De usar o seu cabelo orgânico De uma forma maravilhosa E leve Essa fibra está na descrição Cor e modelo E eu espero que você tenha gostado Dessa solução para o seu cabelo crespo Vamos ouvir a nossa cliente Primeira vez usando enrolado 3D Conta aí pra gente Eu só sei amar É a minha primeira vez E definitivamente Eu nunca mais largo essa mulher Eu tô me sentindo incrível Apesar de ser muito grande Ele é muito leve É muito confortável Não doeu nada Eu tô me sentindo ainda mais bonita Ana, ela conseguiu pegar a cor certa A cobertura certa Eu tô me sentindo maravilhosa Pra quem quer fazer essa técnica Gente, não tem erro Você vai ficar maravilhosa Eu tô apaixonada E com certeza vou colocar de novo Que massa Ela que já usou trança Então tem experiência com aplicação Não conhecia o enrolado 3D E você que tem dúvida aí Sobre a dor Olha a carinha dela Acabei de terminar Não dói Não dói Não dói Não dói nada Eu só sei amar Tchau 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 Tchau